Vocês vão ver muita coisa diferente, bacana e de paridade com eles. Com vocês, Alamir! Valeu galera, valeu Carlão, valeu o convite, hein? Vamos ajudar a galera e quem puder, hein? Os músicos unidos são os mais fortes. A gente vai começar a tocar um som que abre o nosso pé novo, o tema Black, que tem a participação aqui do nosso grande Rodrigão aqui, sax, o Dinamite Combo, Goia, banda lendária que tocava em vários psicodários, um cara que sou muito fã. E valeu por cair de ontem lá também. É isso aí, tema Black. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto